Vamos começar a fazer o suspense aqui, ó Eu sei que vocês já viram na Thumbnail, mas qual que é a caminhonete que a gente vai gravar? Cara, essa caminhonete aqui é a caminhonete que mais tem views É a caminhonete que mais procurada e eu vou mostrar pra vocês agora Essa joia aqui, ó SRX 2019 Olha que maquinário top Mostrar pra vocês agora em detalhes Mas antes, já segue a gente, inscreva no canal, ativa as notificações Não fique de fora dos vídeos, tá? Participe, deixe seu comentário, seu compartilhamento é muito bom Muito interessante o nosso crescimento Que faz a gente entregar mais conteúdo pra vocês Essa joia aqui tá com 92 mil quilômetros É 19,19 SRX preta, tá? E o cliente amigo meu tá precisando muito vender essa joia Ele quer comprar um carro mais novo Então, se você gosta de tipo de conteúdo Se inscreva, a gente trabalha com compra e venda Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Quer aumentar o seu score? A turma que tá comprando o e-book O link vai tá aqui embaixo, tá? É só clicar, você vai ser direcionado E vai aprender como aumentar o seu score Em até sete dias Bora lá! Ó, SRX na cor preta Manual, chave e reserva Fazer um 360, né turma? Tá indo aqui na oficina Como sempre O carro já sai todo revisadinho daqui Eu vou mostrar ela por inteiro Depois eu vou falar os detalhes que ela tem Tudo certinho, tá? E essa aqui é uma edição de aniversário Pra mim é uma das Hilux mais bonitas que tem Esse modelo aqui é a versão mais bonita que eu acho, né? A 2.8 Por conta dessa frente aí Ó Vamos lá mostrar a frenteira dela Farol Full LED com DRL logo aqui Tá? Detalhe das lanternas Para-choque Deixa eu ver isso aqui Ó, esse aqui é detalhes Detalhes tão pequenos de nós dois Mas tem que ser mostrado, tá turma? Total transparência pra vocês Aqui tá saindo aqui Tem um detalhezinho aqui no farol E essa parte aqui também que descascou Agora no capô não vi detalhe nenhum, tá turma? Vamos lá mostrar os pneus Pneus de 18 polegadas, ó Versão edição de aniversário Pneus estão bem fracos, tá? Retrovisor cromadinho com rebatimento do retrovisor Repetidor de seta Ó, estrigo lateral Estrigo lateral Os puxadores são cromados Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul O valor vai aparecer lá no final do vídeo Ou você pode ir lá na descrição E já ganhar tempo E já ganhar tempo 19,19 Olha isso Nada que desabone o carro Veículo bem completão Bem compacto Ó Ela não tá encarpetada não, tá? Tá no... Tá no tecido mesmo Vamos lá Mostrando aqui a parte Deu passageiro Olha aí O carro é um espetáculo, viu? Eu sei que todas as Hilux que eu gravo aqui Desse modelo Dão Muita visualização Vejo que vocês gostam bastante Ó Aqui a visão pra quem vem aqui atrás Mais um zoom Tá bom? Essa aqui é o teto preto Que pra mim De toda a caminata Tinha que ser o teto preto Ó Pneus traseiros também Tá? Já tá na hora Manual, chave e reserva Como havia dito Essa aqui é uma capota diferenciada, tá? Tem a original E tem essa capota aqui Que é diferenciada Porque ela 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 rebate por partes Essa aqui Faz assim Depois Faz assim Tá? E é da flash cover Tá? Ó Primeira vez que eu vejo Essa capota aí Parte de trás Câmera de ré Ó Nada que desabone o veículo Tá, turma? A capota Como eu mostrei pra vocês Ela Reparte Mas também vai Capota antiga, tá? Essa aqui Edição de aniversário Já tem o adesivinho E quem tiver interesse É só seguir a gente No Instagram Parte de baixo Ó Continuando aqui O celular tá ficando Pequeno Porque tanto de vídeo Que eu tenho no meu celular Ó Aquela lateral Zona dela Mostrando bem De pertinho Todo detalhe Pra vocês É muito importante Tá? Eu vejo que eu tenho Os inscritos Mais exigentes Da face da terra Ó Aqui a parte interna Vamos fazer um tour Pela parte interna Nada de detalhe Tá, pessoal? Ó Mostrando cada detalhe Pra vocês Ó Pelo freio Chavezinha dela É essa aqui Chave presencial 3 2 1 Toyota Hilux Em funcionamento Olha que painel Legal, cara Olha isso Então aqui você tem A visão como um todo Do carro, né? Ó Ela tá com 93 mil km rodados Mídia Que sem detalhe Tô fazendo um tour Bem do jeito Que eu queria que fizessem Pra mim, tá, pessoal? Ó Comandos no volante Sem detalhes Nada descascado Ó Arzão digital Tudo aqui Tudo funcionando Tá, turma? Vai até a pistola dele, ó Ó Quem quiser Pode levar essa faca junto Beleza, turma? Que legal Vamos lá Eu vou mostrar O motor da bicha Lembrando Que a gente está Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Não é caminhonete de fazenda, tá? Pode ver que é poeira, ó Ele mora na rua de estrada de chão Estrada de chão Bateria dura Nada aqui dos avólios Não Gostadinho Nada Nada Ó Ó Uma da acústica Bem firminha, ó Bem firminha Tá aí Vamos falar de preço então, pessoal Ó Toyota Hilux SRX 2019 Por apenas R$ 215,990 Você pode levar essa máquina aqui Que está disponível aqui na nossa loja Que está comigo Inclusive R$ 215,990 Você pode levar essa joia aqui Fechou? Já vai se inscrever no canal Deixa o like Deixa o nome da cidade que você fala Pra mandar um abraço pra você também E aí, turma O que vocês acharam dessa Hilux? Teria essa Hilux? Tá boa? Não tá boa? Como é que tá meu conteúdo? Eu preciso da avaliação de vocês Das explicações Pra que eu possa melhor Corresponder à visão Porque eu sou o seu olho aqui em Campo Grande, tá? Então quem tá comprando comigo Graças a Deus Nunca tivemos problemas E nem vamos ter Beleza? Forte abraço Deixa o nome da cidade que você fala Pra mandar um abraço pra você Valeu